Obrigado. 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 Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Mas o que é o que você quer dizer é que o nome Deus o mesmo que você quer dizer, você quer dizer que o nome é um freedomsmo e se tornou mais diferente. Mas o nome é que eu quero dizer nabê, que o nome é nor no final é que eu quero dizer nabê, eu vou dizer nabê Watimi e para proteger. Você quer dizer nabê? Você percebe nabê, a corona? Eu já falo que não é um brilho. Eu falo que se escreveu um básico que a gente precisa de uma grande saída. Mestre, escutando nós também. Mestre, não deixei de nada, não deixei de nada. A gente não deixei de nada, não deixei de nada. Você ainda deixei de nada, para uma grande saída. A gente, não deixei de nada. Agora eu falo que hoje ele falou que a Pick Essa é uma distância que eu falo. Isso é uma distância mais referida. Isso é uma mistéria. O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? O que você quer dizer é que você quer dizer. Fazendo oкоforo, porque não entrou o problema recognize-se. Ou seja, a gente não tem um problema, mas outros não tem cinco. Mas o que você, a gente vai ficar bem, por isso que ele não tem o alimento, vai ficar com o peso, vai ficar com o alimento. Quando eu estava preso isso, nem com os alerjos, a gente tende o refluxo de drogas e a gente corte, se eu não escurem, eu não se torna muito mesmo em uma chance. Quando dizemos que o filho, ele vai devendo, ele vai ficar descoce, ele vai para a garrafa. Você tem que fazer isso. Não é isso. A saúde podemos acelerar porque a família é uma famosa que eles vão conseguir. Quando dizemos que o filho falou que ele tava com água, ela phôta para o hidraco ou a disposição do fogo. Seu exemplo. A mãe, ela é toda uma mulher aqui. Tudo bem, tudo bem. Nós já conhecemos o corpo dele. ele não gostou. Ele é um problema. Ele não gostaria, não gostaria, ele não gostaria. Ele não sei que se medirei os barriereiros, ele não gostaria. Ele não gostaria. Ele não gostaria. Ele não gostaria de descerar a ninguém fora. Ele está comendo a alguém para lá. Na verdade, ele não ganha do time. Ele não gostaria de descerar a ninguém fora. Resumo no Senhor. Porque o homem tem muito muito grande... Temos que virada, que é eu use assim para a palavra para a palavra. Você pode virada como Deus. Pode ser opar como uma palavra, você pode virada as mesmas. Bebê 20 mil euros . Pois é porque o homem não gosta. Quando temos entrado, corraga ela para nascimento sua vida... Vai ser uma mulher que tem que faze-la, É o que você quer dizer. Seus irmãos e irmãs dizem, se dizem, se dizem e dizem, se dizem e dizem, se dizem e dizem. Isso é o que faz isso. O que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? Em que quando faz isso? O que faz isso? Ele não quer que faça isso. Vamos fazer isso. Porque isso é uma mesura de uma barriera. Se tiver uma nova, eu quero dizer isso. O que é que você quer dizer? Os dias dos naví flows com experiência olde소. Des par toi, Assis, o pasado, o pasado, o 31. Os dias dos navíos foram rhinos, o reflexão constrói da nossa realidade hoje Ele diz uma carga em stagia, eu digo um avião, mas eu vou pensar que ele quer que ele não tinha um carro, mas ele vai vir para ele, mas ele vai vir para ele, mas ele vai vir para um avião, mas ele só vai vir isso railway pra ele, não vai vir a ela. Ele fica quando ele vai vir, não vai vir, no computadoras, ele vai vir com uma que é isso aí, não vai vir que ele vai vir agora. Então, vamos lá. 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 O que é isso? E isso não faz mais coisa. Na verdade, nós falemos com o que Deus nos amarrou. Demos isso. Na verdade, nós falemos sobre o que no coração está, mas o que acontece agora? É um problema que não existe, porque eles não têm os relacionamentos de uma não-nobusão de uma pessoa. Demos isso. Ou você pode obter a sua vida ou qualquer coisa que tu sabes. Ou seja, eu não tenho o caminho de uma pessoa filhosa ou qualquer coisa que tem. Não tem nada. Sim, sim. E quando esta conversa, você vê que nós somos outra. Você vê que eu também diante, como você acertou na tua vida. Você vê que one irmão que você emprende. Você vê que você está bem, você não se coloca, por você não se houver. Você não vai. Você não vai olhar, você não vai olhar. Você não vai olhar a resposta. Agora você vê que você tem! Mas você não vai falar. e ele também se crea que a gente procede, ela não comecei mais quede uma coisa boa. Então, assim que a gente faz isso? Como é isso? Eu mindful que eu tenho mais fricolos. Quando eu fiz um barra, quando eu fiz uma espelda, quando eu fiz um barra, quem eu fiz? Eu fui com a mulher. No momento, quem eu fiz um barra que você fez. quem made um barra de chile que eu fiz um barra, Por que porque você vê que o mundo pode ir à direção magenta, depois de um tópico, você vê que tu faz uma discussão. Seu que você vê que vai ter um significado, por que você acesse o que não a partir de uma compótica? Porque você deve ter uma composta, você pode ter que falar sobre o que ele não pode ser feito. Mas porque a gente tem que ter um tópico, Infelizmente, não isto é assim. É que não podemos dizer, porque não podemos desistar aqui na minha família. Não podemos dizer que não é o mal. Não podemos dizer que não ... Não podemos dizer que não é! Mas, o que temos? Seus coisas que não estão ficando aqui? Que estão casos que estão em Marcos? Estos que não estariam a gente. Nós estamos definindo todos nós. Nós estamos determinando que não seja estratégico. Eu aquilo que estou... O que é isso? presidenta nos direita e a uma casa cara para quem estava a casa, olha e a casa a uma casa ou a casa, ou no prazo sou o Padre não sei que tudo é que tudo é que eu disse, que o Senhor não é nada se deixou-me se dar um amigo que o Senhor Não é o que o Senhor disse. Você하�na com essa análise de Deus. Mas não vai ter regras. O Président disse que não era o simples. Não o talo da coisa. Não é que mais. Se você ver. Não é? Não vai ter regras. Quando o financedor acontece, você precisa de uma estrategia que as pessoas não são reguladas. Vamos lá. porque as pessoas que não derrubam, não derrubam elas também, apenas quando elas ficam comando, e eles ficam com strength. Se você não era uma pessoa que se trouxercou como se dizia que eles não eram tantas pessoas que viviam nem sempre. se que eles ficam comandos, não era uma pessoa que viviam ali. Mas nós temos lá, temos vamos lá. Nós temos um salário, um gostoso... E o que o senhor falou? Não vai ficar com a pedra aqui. Ele vai ficar com os filhos. Nós vamos fazer isso. Uma outra pessoa vai ficar com um grande pai. E como você pode falar que não é? Eu posso falar. Quando a pedra, em uma relação a você. Se você quer falar com uma pessoa negativa. Não pode falar. E aí 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 E aí